E aí galera Macedê, tudo bom? Você que tá chegando agora, se inscreva aí embaixo no canal Oficina Macedê, tá? Seja bem-vindo, se junte a galera Macedê. Galera, esse vídeo, se vocês puderem dar like e comentar, façam o comentário aí embaixo, tá? Do vídeo aí. Galera, é o seguinte, esse vídeo, vou mostrar alguns detalhes do como que o sistema eletrônico do carro, como que o sistema eletrônico do carro tá inteligente, tá? Tá muito inteligente. Já há bastante tempo que ele é bem inteligente já, mas vou provar pra vocês aí como que ele é inteligente. Então vou pegar aqui um, simular aqui um sistema aqui. Seguinte, bom, temos dois carrinhos aqui. O sistema ABS você já conhece, né? O carro vem, ele vai vir aqui nessa traseira desse carro aqui, ele vai frear, ele vai frear e vai parar em tempo récord, né? Praticamente eu acho que é quase a metade do freio convencional. O freio convencional, quando você freia, ele vai derrapar... Imagina você batendo na Ferrari. Esse é complicado, não ia ser? Então galera, é o seguinte, então. Outra coisa que você é capaz de fazer com o sistema ABS. Você tá vindo, você tá vindo aqui, você vira direto, você tá vindo, precisou de uma freada de energência. Tá aproximando, precisou de uma freada de energência, você consegue frear e ao mesmo tempo virar e sair do obstáculo, né? Com o freio convencional, quando você freia, estressa o volante, vira pro lado, não responde nada. Ele vai simplesmente... Bateu, imagina. Bateu na Ferrari, não tem como, né? Galera, então, o sistema... Olha só como é que o sistema eletrônico é perfeito, né? Você tá vindo, controle de tração, que funciona no mesmo sistema de freio, controle de estabilidade, quer dizer... Você tá perdendo a traseira. Você tá perdendo a traseira aqui, né? O que que vai acontecer? Uma das rodas vai frear o sistema oposto. Você tá vindo, ela vai frear o sistema oposto, vai virar, aí vai corrigir e você vai continuar a trajetória. Se for o sistema de freio convencional, você vai vir, vai vir, quando começar a rodar, aí só Deus sabe, né? E vocês sabem... Deixa eu colocar aqui. E vocês sabem o seguinte... Talvez vocês saibam ou não sabem, tem gente que o utiliza de ligar o ar-condicionado. Numa subida, você precisou de potência, começou a subir o morro, precisou de potência, automaticamente o ar-condicionado vai desligar, isso aí vai ir mais rápido, né? Vai pegar mais potência do carro. Principalmente carro meuzinho, desliga o ar-condicionado, né? Outra coisa também que é interessante também, é... Nessa parte, né? Que vocês viram aí. Uma coisa que é importante, que muita gente não sabe, é que... Deixa eu pegar aqui de novo. É que o seu carro sobe o morro sozinho, sem você acelerar. Isso mesmo, gente. Sem você acelerar, o seu carro sobe o morro sozinho, tá? Até um certo ponto. Depende da sua motorização, dependendo... Sobe um morro bem hídrico, bem pesado mesmo, bem alto mesmo. Nesse caso, nesse caso aí eu vou mostrar com vocês um carro 1.4, tá? Galera, pra vocês verem aí, ó... Mostrar o vídeo pra vocês... Aí, ó... Acompanha o vídeo aí pra vocês verem... Pra vocês verem... Como que o carro anda sozinho. Qual os testes, esses carros... São os carros que estão... Que vai andar futuramente, vai estar sozinho, né? Aí, nas estradas aí. Mas, enquanto o futuro não chega... MasterDate é a solução. Vocês vão ver que o seu próprio carro de vocês... Como é que vocês vão ver como é que você sendo seu inteligente... Com o próprio carro de vocês, vocês vão fazer o teste, tá? Faça o teste de acordo que eu... Daqui a pouco vou deixar esse vídeo pra vocês aí, ó... Vocês vão acompanhar esse vídeo aí, tá? Daqui a pouco... Eu vou mostrar o detalhe pra vocês. Galera, não esquece o joinha, deixe seu comentário, tá, galera? E... Vamos ver então. Vamos acompanhar então. Fica agora com... Com a MasterD agora. Ah, você acha que você está sob o controle do seu carro, né? Mas não está do jeito nenhum. Isso aqui é um acelerador eletrônico. Você acha que você está sob o controle? Você que está pisando ali, não, eu estou acelerando, estou controlando. Controla, talvez, algum ponto que ele ache a posição melhor pra dirigir, ele vai ficar na posição. Não é você que está sob o controle, não. Eu vou mostrar pra vocês... Por que que ele trabalha praticamente sozinho, tá? Ele dirige praticamente sozinho pra vocês. Vocês estão vendo esses carros aí, tudo controle remoto e tal. Eles já estão aqui já há muito tempo já, meu filho. Já há muito tempo, tá? Carro que ando sozinho. Quanto tempo que eles já estão aqui já? Vou mostrar pra vocês aí, na prática aí. E aí, galera. Então, igual eu tinha falado pra vocês, que o carro movimenta sozinho. Eu vou levar num ponto que o carro vai andar sozinho. Vocês acham que você está dominando o carro? Então, vamos lá pro morro lá, pra vocês verem. Eu cheguei aqui na parte do morro, a altura do morro. É muito alto mesmo, tá? Eu estou com o carro parado aqui. Aí, eu vou iniciar pra vocês verem como é que é. Que o carro anda sozinho. Aí, você tem uma dificuldade de você subir o morro. Aí, você... Nossa, que dificuldade. Acelerando e tal, aquela dificuldade, o carro sobe pra você. Se o carro for 1.4, acima de 1.4, até 1.000 tem 1.000 que sobe, tá? Ó, vou fazer. Vou soltar. Soltei. Eu não estou acelerando mais. A partir desse momento, eu não estou acelerando mais. Olha o morro que está subindo. Eu não estou acelerando mais, ó. Ó, não estou acelerando. Estão com duas câmeras aí, ó. Subindo o morro, ó. Não estou acelerando. Estou levando até o pé. Vou levantar o pé. Vou só ficar com a mão na... Aqui, ó. Levantei os dois pés. Os dois pés aqui, ó. Se o freio de mão, só a questão de segurança, ó. O morro está vencendo o morro, ó. Olha o morro como é que é alto. Aí, vai, ó. Olha aí, ó. Balançou. Está indo, ó. Estou com o pé levantado, ó. Está finalizando o morro. Está vendo? Morro altaço. Subiu. Esse carro aqui é 1.4. É 1.4. Mas tem alguns mil que chegam a subir também. Mesmo quando era o acelerador eletrônico, quando eram os antigos, ele subia. Tinha alguns pontos que ele subia muito alto, tá? Vamos andando agora aqui. Viu? Vocês estão com o controle. Vocês acham que estão com o controle da máquina? Não, gente. A máquina está sob o controle de vocês. Faz o teste do seu carro aí. Gente, vamos bater o recorde de like aí nesse vídeo aí, hein? Espalha mesmo esse vídeo aí. Mostra aí para a galera. Você passa a primeira, deixa ele começar a andar, você levanta o pé. Pode levantar o pé com segurança, lógico, né? Não deixar também controlar, que de repente a máquina para. Mas, do normal, o carro anda para você, tá? Ele controla. Tem certas situações que o próprio carro controla a rotação que está, tá? Nesse caso aí, você fica brigando com o carro para subir no morro. No morro, ah, tu faz a ladeira. O carro faz para você, tá? E é muitos, né? Poucos não. É muitos carros que fazem isso aí, tá bom? Então, faça o seu teste do seu carro aí. Manda o like, faz o seu comentário aí. Vamos bater o resto do comentário, galera. Então, até o próximo vídeo, nosso semestre dele. Valeu! E aí, galera. Espero que vocês gostaram do vídeo, tá? Não se esqueçam do seu like, tá? Mas, para tudo isso, o sistema de eletrônico funcionar, principalmente o sistema ABS, controle de tração, controle de estabilidade, etc. Precisa de ter pneu, né, galera? Precisa de ter pneu. Se a gente tiver pneu, não vai adiantar nada. Você não vai ter resultado nenhum. Pneu ou aderência na pista, né? Se tiver muita areia, muito óleo, exagerado também demais. Aí, a pessoa confia nesse sistema eletrônico e acaba fazendo merda, né? Igual vocês veem aí os carros aí que é o dono da pista aí. Corolla, S10, Honda, etc. Que a pessoa, o condutor do carro, acha que aquilo ali vai fazer milagre, tá, galera? Então, tome muito cuidado, tá? Galera, se você gostou do vídeo, deixe seu like, tá? Você que está chegando agora novo no canal, se inscreva aí. Vou deixar um vídeo aqui, do lado aqui, e vou deixar do outro lado, beleza? Então, fico com Deus e até o próximo vídeo aqui na oficina no ACD. Espero que goste do vídeo aí, galera. Valeu, tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Você que está chegando agora novo no canal, se inscreva aí. Vou deixar um vídeo aqui, do lado aqui, e vou deixar do outro lado, beleza? Então, fico com Deus e até o próximo vídeo aqui na oficina no ACD. Espero que goste do vídeo aí, galera. Valeu, tchau, tchau.